Como é que foi? Se o Alceu estiver me vendo, é que ele me perdoe. Ele talvez nem lembre mais dessa história, mas deve lembrar. Vamos lembrar. Vamos lembrar, porque eu tenho... Agora que eu completei 18 anos, eu me lembro. Está um violão. Está um menino. Rapaz, isso aconteceu nos meados dos anos 70 e alguma coisa. E o Gaibu, para quem alcançou o Gaibu... O Gaibu, que fica lá na cidade do Crato, no Ceará. Por trás do Gaibu, o ônibus chegava com os artistas e era um corredorzinho estreitinho. O carro estava com muita dificuldade, mas o cara já descia do ônibus e entrava no camarim. E o Alceu, na época, era o sucesso, o espelho cristalino, aquela tropicana, aquele negócio todo. E o homem estava no auge, e era muita gente querendo ver o homem. E marca um show para o Gaibu. E eu, meus 18 anos, 19 anos, por aí, eu fui para lá. Digo, eu vou ver também. Aí, chegou lá, nós estávamos tudo na frente, aquele tiro, ingresso, aquela agonia toda, muita gente, aquela coisa toda. E para um carro na frente do Gaibu. Quando quem desce, aquele cabeludo, todo cabeludo, o cabelo batia na cintura, uma calça preta, todo mundo viu logo que era um cara diferente. Aí, quando todo mundo olhou, uma mulher gritou, é Alceu Valência. E era mesmo. E aí, correu aquele monte de gente para cima do homem, e pega daqui, pega daqui para lá, e agarra o homem lá, vai aquela coisa toda. E tinha uma mulher lá, uma namorada, que estava com um namorado, o caba lá, e ela soltou o caba e correu para abraçar o homem. Para abraçar o seu. É. Rapaz, o caba ficou muito, o caba não ficou gostando muito não, sabe? E o caba saiu pelo meio do povo, se escondendo aqui e acolá, e caçou uma brecha, e quando Alceu ia passando, o caba deu-lhe uma dedada. Nossa! Foi uma dedada que ele ficou da cor de uma pimenta. Pela! Aquela dedada de campanha do novembro azul. Aí nós entramos para o show, e quando o homem entrou, e a banda começou fazendo o... E a expectativa do homem? Pode parar, pode parar. Pode parar aí. Quem foi o engraçado? Eu fui muito mal recebido aqui. Mas eu quero saber quem foi o engraçado, que tirou uma onda comigo. Lá fora. Na entrada. Na entrada. Se ele for o homem, aparece aqui agora. Não tem segurança, de segurança não vai se meter em nada aqui. Ele vem para cá, suba no palco aqui, para nós medir as diferenças aqui em cima. Esse vagabundo serve... E a gente estava na expectativa do show, não sabia o que tinha acontecido, né? Lógico. E ele cantou duas músicas, aliás, três músicas, e quando ele terminou na terceira música, ele disse... Ele ainda estava vermelho ainda. Ele disse... Eu quero saber quem é o cabra, cadê o vagabundo? Porque ele não aparece aqui agora. Ele não é homem não para aparecer aqui agora. E ninguém nem estava mais nem lembrando do que era aquilo. Ele me deu uma dedada na chegada aqui. Ele queria levar outra. Mas eu quero que ele me dê. Ele vem aqui agora. Agora. Aí nessas horas, tem um senhor que estava do meu lado de socha, ele estava lavando o dedo lá no banheiro, uma hora dessas. E aí